Conosco, vamos falar hoje sobre Orquestra La Montanara, uma banda que eu tenho um carinho muito grande, acompanhei muito lá nos anos 2000 e também o Alexandre conosco, obrigado pela companhia, lá pelos anos 2000 e principalmente acho que o que mais vale a gente falar é a qualidade musical da Orquestra La Montanara, né? E isso se explica muito pela origem da banda especificamente e é isso que a gente vai falar a partir de agora com a capa aqui do primeiro disco da Orquestra La Montanara, que é lá de 1994, né? Em 94 a gente teve o início da trajetória da banda, em março de 94 inclusive, então agora está completando 30 anos a Orquestra La Montanara, ela contava inicialmente com 8 músicos, todos oriundos de escolas de música de Teutônia, então aqui a gente já tem um ponto bem diferente da Orquestra La Montanara, que é esse surgimento a partir das escolas de música, né? É uma outra realidade, né? É uma formação muito diferente, tanto que a gente vê, eu vejo pelo menos na Orquestra La Montanara, uma banda extremamente popular, mas que ao mesmo tempo é composta de músicos absurdamente estudiosos, né? Dentro do que fazem, então isso é muito importante. Tivemos então esse início em Teutônia, com a formação de novos instrumentistas na cidade, os alunos que mais se destacaram foram convidados a fazer parte de um novo projeto, sob a coordenação do professor Ayrton Guilherme Grave. As primeiras apresentações foram nos tradicionais bailes de kerpe, bailes de corais, encontros de grupos de dança alemã e casamentos, né? O nome do grupo foi inspirado na música La Montanara, do coral Santa Helena, uma música que fala dos Alpes suíços. E temos também a distribuição instrumental, era da seguinte forma, trombone, trompetes, clarinete, guitarra e teclado. Este que cumpria a função ritma do grupo, com o ritmo eletrônico, portanto começando ali com bateria e tudo mais, nessa primeira formação da Orquestra La Montanara, né? Tivemos então a consolidação desse ritmo, essas informações que eu trago aqui são do próprio site do La Montanara. A música instrumental alemã, tradicional, música alemã, né? Era muito o foco principal do grupo no início, do repertório, os dobrados, as marchas e as valsas eram tocados de forma muito frequente dentro dessa história do La Montanara inicial. E também tínhamos essa característica diferente, né? Que era a jovialidade dos músicos. Os músicos jovens tocando ali a música instrumental alemã foi algo que começou a chamar a atenção. Na época, os grupos alemães eram muito compostos por pessoas mais velhas, né? E dentro dessa característica, a gente tem esse grupo jovem buscando resgatar a música instrumental alemã. Tanto que até hoje, a gente tem como alcunha da Orquestra La Montanara o slogan de a nova geração da música alemã. Então nós temos esse olhar para a orquestra, né? Grande abraço para o Henrique Lanzarini conosco lá em Barão do Triunfo. Grande abraço a Barão do Triunfo aqui no Rio Grande do Sul também. Obrigado pela companhia. No primeiro ano de existência, em 95, esse CD que está na tela, intitulado Inzerkerp, aqui eu vou ficar devendo vários nomes em alemão, tá? Mas aqueles que eu consegui pronunciar, eu prometo que eu falo. Inzerkerp, né? Foi gravado com... teve muito trabalho para essa gravação e era uma aposta que já vinha sendo consolidada, né? Principalmente para uma banda que começa a se destacar muito nos eventos de música alemã, eventos de kerp, bailes de chopp, esse tipo de coisa. Então, nesse... Nesse caminho, né? A gente tem aqui esse primeiro álbum, que é o Inzerkerp. Eu vou tentar ler alguns nomes de músicas, mas o que eu acho mais interessante dessa fase é que, de novo, a gente tem... A gente está falando de uma orquestra, literalmente de uma orquestra. A gente tem músicas aqui que trazem uma... Uma versatilidade da banda que é muito grande. Então não é só a música alemã. Nós temos músicas do folclore de diversos países, né? Então nós temos aqui a primeira música, não vou saber o nome. Vendedor de Pássaros é a segunda e é aquela clássica, né? Do nanananananananananana... Clássico também. Um abraço para o Kleber Júnior, meu xará, junto conosco lá em Gramado. Xavier, grande abraço para você. Obrigado pela companhia. Temos aí, depois, outras músicas também de nome alemão. Músicas instrumentais, dobrados, né? O Passarinho, aliás. Passarinho não é o... O Vendedor de Pássaros e o Passarinho são duas músicas completamente diferentes. Aqui nesse primeiro álbum. Herzschmerz, né? Também temos aqui. Dryweiss Birken. Rosas do Sul, 5 de Maio, Acorda Meu Amor, Frontera del México. Olha só que interessante. A música mexicana também trazendo muito, muito fortemente a sua presença. E dobrado casamento, dançando em Nijuí. É o nome da última música que fecha esse primeiro disco da orquestra lá, Montanaro, que começa, então, esse trabalho lá nos anos 90. Um abraço para Solange conosco. Um abraço para Cantagalo, no Paraná. Grande abraço a todo o povo paranaense que também acompanha o Bailão e Bandinha. E o Juliano Antonelli Cassol. Salve lá de formigueiro. Grande abraço aqui no Rio Grande do Sul também. Obrigado pela companhia. Temos as meninas que também fizeram parte dessa primeira etapa da orquestra lá, Montanara. E segue isso para o segundo disco, já pela Usadiscos, né? Que a gente tem aqui na tela a partir de agora. O Pietro de Camargo em Chapecó conosco. Obrigado pela companhia também. Aqui nós temos esse segundo disco que se chama... Olha só. De novo o que eu falo da versatilidade da banda. Party Hit. Então temos aqui com essas ideias de trazer o folclore muito forte dentro dessa ideia da orquestra lá, Montanara. Quando a gente vê a banda se apresentando como a nova geração da música alemã, a gente muitas vezes não se dá conta do quanto a versatilidade da banda tem também essa pegada de buscar músicas de vários folclores, né? Então aqui nós temos Rendevus in Oberkrain. Acho que é isso, né? Depois nós temos outra música em alemão que eu não vou conseguir dizer o nome aqui. A terceira música também não. Mas olha só. A música de número 4 desse disco aqui tem o título Broadway Bowls Oberach. Então nós temos músicas do folclore inglês, músicas do folclore americano, músicas do folclore italiano também, porque nós temos aqui Bela Bela Dona também. E olha que mistura incrível, né? Porque nós temos aqui Bela Bela Dona, Polka Polka, Rosalinde, né? Party Sax, Ambos Polka, Marina, Immerwiderchen, Almamia, Ambos Polka, Dolce Vita e também Oktoberfest em Maratá, né? Que também traz um pouco dessa ideia da banda de também homenagear a região em que estava inserida ali naquele momento. Então este é o segundo disco já gravado pela Usa Discos. Vale a gente falar a respeito disso, do quanto a banda tem esse crescimento vertiginoso justamente por ser originada em orquestras, né? Principalmente em uma orquestra municipal que traz ali consigo essa vocação de músicos que estão estudando e como premiação pelo bom desempenho vão para dentro dessa banda. Aqui no terceiro disco nós já temos o disco Trombonaço, né? Que é assim chamado e traz muito desse DNA de baile de Kerpe, baile de Chope do La Montanara. Temos aqui as faixas Fliegernarch, né? Trombonaço, que dá título ao disco, Ao Nascer do Sol, Verdes Vailes, Seizu Fried, acho que é assim, Tiro o Chapéu, Auf der Welt, Ich mochte mit dir, acho que é isso. Vão me corrigindo aí, quem fala alemão fluente vai me corrigindo. Shot 1, 2, 3, Dobrado, Dois Irmãos, Lindo Olhar e Flores Espanholas. A gente tem nessa época dos anos 90, principalmente, uma característica muito forte também das bandas buscando a referência mexicana, né? E espanhola também, principalmente pelos timbres de trompete especificamente e tudo isso que a gente traz nesse contexto. Então, nós temos aqui, no segundo disco, nós temos, no que eu passei anterior, o Party Mix, acho que é, né? Temos o grupo tendo uma maior busca de formação e também da formação ideal dentro desse contexto. E nós tivemos novos elementos adicionados. Primeiramente, foram incorporados dois saxofones. O sopro do La Montanara é um negócio que é lindo de ver ao vivo, né? Mas o Marco Divisor estava por vir. Foi no dia 7 de setembro de 96, quando a orquestra inaugurou uma nova distribuição instrumental, incorporando bateria e baixo, né? Então, deixou de ser aquela banda que usava instrumento eletrônico. E, com isso, a gente tem a sonoridade presencial se fundindo e uma nova personalidade se criando, é o que diz aqui no site do La Montanara. Em 97, foi gravado esse segundo volume, né? Que a gente trouxe aí pra vocês. E depois, nós temos o terceiro trabalho, no ano de 2000, né? O carro-chefe desse álbum, como eu falei, era o Trombonaço. E a orquestra seguiu a sua trajetória, trazendo mais presença regional também, né? Tivemos, então, Kerp Fest, Bailes de Chop e Oktoberfest, a grande matéria-prima da orquestra La Montanara. Nós tivemos também diversos locais de Oktoberfest, por exemplo. A banda se apresentou em Blumenau, Santa Cruz do Sul, Igrejinha, Itapiranga, Maratá, São Lourenço do Sul, na Sojipa, em Porto Alegre, Santa Rosa del Monday, no Paraguai. Também, Kerp Fest, em Seara, Poço das Andas, Arabutã, Bom Princípio, Ipirá, Piratuba, Bailes de Chop em Nova Boa Vista, Ipiranga do Sul, Pinhal, Tangará e Leandro N. Allen, na Argentina. Coincidências à parte, é onde o San Marino gravou o seu DVD tempos depois, né? Na Argentina, os músicos conheceram, deixa eu pegar aqui a informação, Juan Carlos, um grande cantor da região, que gentilmente cediu a música Alice Good, que tempos depois, no ano de 2002, se tornou o título do próximo CD, o quarto da carreira nessa época, né? Me lembro também dessa Alice Good, Alice Good, Alice Good, quero mais, mais linguiça com chucruti. Me lembro muito dessa aí, essa aí é muito clássica. Tivemos também outras características importantes que são o seguinte, aqui também vai outro detalhe, a jovialidade do La Montanara sempre trouxe muito as possibilidades de criar certas coreografias junto com o que estava sendo apresentado no palco, né? Então, sempre houve essa interação de criar uma conexão com o público que fosse além da instrumentação. Então, além de grandes músicas, a gente tinha ali coreografia sempre muito simples para acompanhar a ideia do que a banda estava apresentando no palco, né? Então, é sempre uma banda que pensa muito adiante, isso nos anos 2000, eu estou falando, né? Uma banda alemã nos anos 2000 que buscava muito disso, né? E aí